Música Olá, muito bom dia pra você. São 7 horas 33 minutos no ar, mais um Acontece Regional com muitas notícias da região. Neste dia 14 de setembro de 2012, hoje é o dia do frevo. Um ritmo visto durante o carnaval e que veio do estado de Pernambuco. Até as 8 da manhã você fica com a gente e tem muita prestação de serviço, utilidade pública e o mais importante, sai de casa bem informado. E a gente já começa com informações de Tony Braid, que está lá em São José dos Campos. Tony, muito bom dia. Bom dia, Lilian, bom dia aos nossos telespectadores e hoje uma notícia boa, né, comparado ao que a gente já trouxe de informação durante toda a semana com relação ao Vale Histórico. Apenas duas ocorrências registradas. Simpina Monhangaba, uma mulher de 23 anos, ela foi presa com 2 quilos de craque, a pedra, né, propriamente dito, que estava na sua bagagem. Tem um ônibus que saiu de São Paulo e ia para a Vitória do Espírito Santo. Ela iria receber 2 mil reais para transportar a droga. Dinheiro que não dá para pagar os honorários de um advogado. Ainda na região do Vale Histórico, agora na cidade de Lorena, duas escolas foram invadidas durante a noite por vândalos. As escolas foram destruídas por esses vândalos. Ninguém foi preso, pelo menos até agora. Portanto, essas duas escolas no bairro Vila Brito e a outra no centro da cidade não terão aulas, né, pelo menos hoje, por conta dos danos causados por esses indivíduos. Um bom programa, um bom final de semana. A gente se fala segunda-feira, Lilian. Obrigada, Tône. Excelente fim de semana também. São 7 horas e 34 minutos. Atenção motoristas de São José dos Campos. Daqui a pouquinho a gente fala de radares móveis. Agora temos informações das estradas, principalmente a rodovia Presidente Dutra. Trecho aí de Jacareí, movimentação um pouco mais intensa, mas nada que o motorista em frente com o gestionamento no quilômetro 159 em ambos os sentidos. Temos informações de lentidão mesmo apenas na chegada a São Paulo, em Guarulhos, a dois pontos de lentidão, do 208 ao 212 e do 223 ao 225, sentido capital paulista. Hoje, sexta-feira, tem rodízio paulistano, não podem circular pelo centro expandido. Veículos e caminhões com placas finais 9 e 0. A visibilidade é boa neste momento, mas nas rodovias estaduais a gente sempre lembra do excesso de neblina, principalmente nos trechos de serra. E lembramos também nas rodovias estaduais Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso à Serra da Mantiqueira, que há obras, portanto, a partir das 8 da manhã, Operação Pareciga. Também na rodovia dos Tamoios, lembramos que há interdição de trechos a partir do meio-dia para a detonação de rochas. Esse aí é mais uma informação da rodovia Presidente Dutra, esse aí é o quilômetro 145, movimentação intensa também, mas como eu disse, no trecho do vale não temos informações de congestionamento. Agora sim, vamos ver as informações dos radares móveis hoje em São José dos Campos. Os radares estão em quatro pontos da cidade, nas avenidas São José e Florestan Fernandes, no centro, na rua Corifeu de Azevedo Marques, zona oeste e na avenida Olivo Gomes, zona norte. E a Prefeitura de São José dos Campos finalizou a substituição de mais radares na cidade e a implantação de 21 novos equipamentos. Com a mudança, há fiscalização em cinco avenidas, entre elas um trecho da Florestan Fernandes e a Benedito Sul, na região sul, onde antes não havia radares. O critério de escolha dos locais foi o fato de apresentarem maior fluxo de veículos e registro de acidentes. Por falar em acidentes, de janeiro até junho deste ano, 27 pessoas morreram vítimas de tragédias no trânsito em São José dos Campos. E esse número, segundo a estatística da Prefeitura, está abaixo da média. No mesmo período do ano passado, foram 36 vítimas fatais. Imprudência e má educação no trânsito são os principais problemas. A falta de atenção e desrespeito às leis de trânsito geram cenas como estas. Câmeras do Centro de Monitoramento da Prefeitura mostram este motociclista, que ao mudar de faixa na Avenida 9 de Julho, no centro de São José, não toma a devida cautela e é atingido por um carro. Em poucos minutos, foi possível flagrar várias imprudências. Motoristas dirigindo sem cinto de segurança, pedestres atravessando fora da faixa. Estas outras imagens flagram uma batida na Avenida Juscelino Kubitschek. O motorista fez uma conversão proibida e atingiu o veículo. Homens entre 18 e 30 anos são as principais vítimas do trânsito. E a moto é a principal vilã. Marco Aurélio vive o drama de quem sofreu com a imprudência no trânsito. Em julho, o mecânico de 30 anos foi vítima de um acidente de moto e agora precisa da ajuda de um fisioterapeuta para voltar a andar. O carro ficou atravessado no meio da avenida, a gente não teve como desviar dele coladio. Você vinha então em uma alta velocidade? 70, 80 por hora. E aí ele diminuiu e entrou. E a gente parou, freou, mas não deu tempo. O primeiro motoqueiro bateu e passou direto. Não bateu em nada. Eu bati, voei por cima da van, bati no outro carro parado e caí na calçada. Marco Aurélio se acidentou na Avenida Cidade Jardim, uma das principais vias de São Juscelino dos Campos. Segundo o levantamento da Secretaria de Trânsito, aqui estão os maiores números de acidentes. Só neste ano foram registrados 34. Uma pessoa morreu. O cenário da violência no trânsito de São José mudou de vizinhança. Em 2011, a maior quantidade de vítimas se concentrava na Zona Leste, com seis mortes. Hoje, a Zona Sul lidera o ranking. É fácil entender o porquê. Veja essa senhora que atravessa fora da faixa de pedestre na avenida. A senhora atravessou fora da faixa. Por quê? É, deixa aí. Eu tô com o meu fermento, tá lá o pão fazendo. Mas não é perigoso atravessar fora da faixa? É perigoso. Desculpa. Apesar das mortes e acidentes serem uma rotina nas ruas e avenidas de São Juscelino dos Campos, a cidade registrou queda de 25% no número de vítimas fatais no primeiro semestre. De janeiro a junho, o trânsito matou 27 pessoas, enquanto que no mesmo período do ano passado foram 36 vítimas. Apesar do número de acidentes ter se mantido, de certa forma, estável, a gravidade desses acidentes diminuiu. E isso é um reflexo muito bom do trabalho que tem sido feito e também representa uma consciência maior da sociedade com relação às leis de trânsito. Eu tenho netos, tenho pra criar, né? Então a gente tem que cuidar do trânsito, cuidar da saúde e da vida. O que a senhora parou no local indicado? É importante você respeitar a faixa de pedestres, as leis de trânsito? Com certeza, pela segurança dos pedestres, né? Então todo dia você faz a lição de casa? Sim, sempre. Agora o semáforo abriu, eu tenho que ir? Bom, a Aparecida e São José dos Campos terão paradas obrigatórias do trem-bala entre Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. Isso foi definido ontem após uma audiência realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres no Vale. Mas foi também discutida nesta audiência uma possível mudança no traçado do TAV para evitar que a ferrovia passe pelo Parque Municipal do Banhado, que hoje é a Unidade de Conservação Integral. O governo federal acredita que a obra de construção da ferrovia de alta velocidade será iniciada em 2014. Nesta etapa das audiências, será definido o fornecedor da tecnologia do material rodante e operador do sistema. A nova ferrovia terá 510 quilômetros. Em São José dos Campos, ainda não ficou definido o local onde será implantada a estação de parada. Já em Aparecida, o que pesou foi o fato de a cidade ser turística. Mas a estação será instalada na cidade vizinha de Potim. O investimento será de 33 bilhões de reais. A minuta do edital também diz que a tarifa dos usuários não poderá ultrapassar a 49 centavos por quilômetro. A previsão do governo para o fim das obras de instalação é até 2020. A terceira audiência pública do projeto do TAV acontece hoje no Santuário Nacional de Aparecida a partir das 9 horas da manhã. Ao todo, a ANTT irá promover sete reuniões. Por falar em Aparecida, a Polícia Militar deu início à Operação Padroeira. O objetivo é garantir segurança a moradores e romeiros até o fim do ano, já que o movimento de fiéis começa mesmo a se intensificar já a partir de agora. Somente no período de festa, entre os dias 3 e 12 de outubro, são esperadas 350 mil pessoas. 2.500 militares deverão passar pela cidade. São 7 horas e 42 minutos. Você pode nos ajudar com sugestões aqui no Acontece Regional. Visite lá nossa página na internet. Nos mande sugestões pelo canal Fale Conosco. Você também pode interagir com a gente através do Facebook. facebook.com.br tvbandivali, endereço no seu vídeo. E via torpedos você pode enviar sua mensagem para o número 72 250, começando o seu texto com as letras BV de Bandivali. Não sai daí não, a gente volta já já com mais notícias da região. Música Música